Olá pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo de rotina de noite, hora de dormir. Então, vídeo mais estilo filminho, eu espero muito que vocês gostem. Ah, só um aviso, em alguns cenas apareceram alguns rebocos, por exemplo, que na minha casa tá passando por reforma, então eu espero que vocês entendam, tá? Então, vamos lá! Então, pessoal, pra começar, eu vou amarrar meu cabelo, porque como é de noite, eu não gosto muito de molhar meu cabelo. É, agora que eu já prendi meu cabelo, eu vou pegar o meu demaquilante, que é da quem disse Berenice. Ele é um sabinete líquido, demaquilante, ele é assim, eu pego normalmente uma gotinha, como vocês viram, e aí eu tô molhando meu rosto, eu sempre molho meu rosto antes de aplicar o produto, mas às vezes eu faço isso também no banho, tá? Então aí eu tô espalhando com as mãos e tô fazendo vários movimentos no meu rosto, mas eu concentro bem na área dos olhos, que é onde geralmente eu coloco mais produto. E ficou assim, meu rosto bem limpinho. E já vou aproveitar e escovar os meus dentes. Eu gosto muito dessa pasta da Colgate, ela é muito boa. Eu pego também só uma gotinha mesmo e estou escovando os meus dentes. E ficaram bem branquinhos. Agora eu vou pegar a toalha. Como eu falei pra vocês, eu não vou molhar o cabelo. E é isso, eu tô entrando no banheiro. Depois eu peguei um pijama, desses que são bem macios e bem confortáveis. Aí eu tô pegando a escova e um olhinho, que eu amo. Já mostrei pra vocês. Eu começo penteando meu cabelo, como vocês estão vendo aí, com bastante cuidado. Ah, como vocês estão vendo também, eu gosto de segurar as pontinhas. Segurando, eu acho que elas quebram bem menos. E aí o olhinho de argã, que eu amo. Ele tem essa corzinha, um pouquinho amarelinho. E ele é muito bom, gente. Ele tem um cheirinho maravilhoso. E deixa o cabelo super macio e muito hidratado. Eu amo usar principalmente quando eu vou dormir, que aí no outro dia ele já amanhece lindo e maravilhoso. Eu aplico dessa forma, como vocês estão vendo. Eu espalho ele nas mãos, né. E aí, em seguida, já vou fazendo essa aplicação nas pontinhas. Nesse período, eu tinha deixado meu celular pra carregar. E normalmente, quando eu saio do banho, eu já vou mexer. E eu mexo nele até descarregar mais ou menos. E chegar a 20% que eu já coloco logo. Aí, como vocês não estão vendo, eu tô batendo foto, né, pro Snapchat. Pra quem não me segue ainda, é a Alice Maria 211. E antes de colocar pra carregar novamente, eu já coloco o despertador pra, no outro dia, o celular, né, despertar pra mim ir pro colégio. Como vocês estão vendo, já está em 28%. E eu gosto de colocar 3 horas pra ficar bem garantido. E aí, estou conferindo o volume. Como vocês viram, eu estava na metade, que é normalmente o volume que eu deixo. Outra coisa que eu acho que vocês não sabem, é que eu amo assistir Violeta. E estou assistindo quase todos os dias. E claro, não podia faltar água, né, gente. Água é sempre importante. E eu gosto de beber bastante nesse copo. Super. E aí, claro, o Samuquinha não poderia faltar no vídeo. Ele fica na minha cama, junto comigo. E aí, vocês estão vendo que ele está com muito sono. Ele é um príncipe. Aí, eu estou continuando assistindo a Violeta. E à medida que o tempo vai passando, o sono vai chegando, né, gente. E aí, a gente acaba caindo no sono, como vocês estão vendo aí. E depois de um tempinho, minha mãe apaga a luz, né, que ela também já vai dormir. E é isso, gente. Aí, tem alguns erros de gravações, né. Foram poucos dessa vez. Mas, esse vídeo eu queria fazer há bastante tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Não esqueçam de clicar em gostei e de comentar. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!